e volta com mais um vídeo no canal hoje eu vou passar para vocês ó esse desenho aqui ó o passo a passo de um skate olha que massa é isso aí galera é daquele like aquele joinha né deixa seu comentário aqui embaixo não deixe de se inscrever em nosso canal hein galera valeu vamos lá então grande salve aí vamos lá para o desenho então galera vamos lá para o desenho vou mostrar para vocês aqui ó o material que eu vou usar essa folha comum é uma folha branca esse lápis aí ó um lápis 3b uma borrachinha né a caneta nanquim para contornar ponta 08 vou deixar aí na descrição do vídeo o material o apontador é isso aí vou fazer uma ponta aqui ó fazer bem fininho vocês vão ver como vai ficar legal o nosso skate e como é fácil fazer valeu vamos lá ó com essa régua vou usar uma reguinha só para fazer o meio só um risquinho aqui no meio ó lembrando aí ó mandando salve aí para todo mundo hein que pediu lá no último vídeo então vamos lá o meu esboço vai ser esse aí ó vai ser aquela linha ali agora vou começar a fazer a a prancha né o shape ali do da do skate eu faço é um último abaixo eu fiz ele ele ficou muito largo ele ficou muito gordinho vou fazer ele mais fino vou fazer mais ou menos aqui ó a distância de um dedo até aqui a linha e vou fazer a mesma distância aqui ó agora ó como se fosse um U de cabeça para baixo ó bem fácil ó fiz ali virei virei e voltei ali ó não parece um U de cabeça para baixo agora ó nem vou usar a régua não vou ir descendo seguindo mais ou menos a linha ali vou fazer a mesma coisa aqui ó um U de cabeça agora não vai ser mais de cabeça para baixo né como se fosse um U ó e vou vir ali de cima ó e vou fechar bem fácil você aí que tenta aqui que está sempre acompanhando né vai conseguir fazer facinho esse desenho tem muito mistério muito segredo não vou acertar aqui né vou fazer o de cima eu fiz mais redondinho esse aqui eu vou arredondar também para ficar bem parecido com o outro é isso aí ó acertei ali em cima acertei embaixo né olha como ficou legal já tá aparecendo já o skate agora vamos fazer as rodinhas vamos fazer isso aqui ó isso aqui é aquela base né que para gente colocar a rodinha embaixo vou fazer ele mais gordinho um pouco mais grossinho deixa eu aproximar aqui para ficar melhor para vocês vocês vão entender melhor naquela linha do meio ali ó eu fiz agora eu vou fazer aqui como se fosse o é os parafusos né e agora eu vou fazer o eixo o eixo do skate onde vai entrar as rodinhas aqui ó fiz uma lombadinha aqui tipo um quebra-mola ali ó uma linha né agora aqui eu vou fazer uma linha reta ó não vou até o final vou deixar aquela aquela parte ali assim mesmo e aqui vou fazer uma bolinha né um ovinho um círculo oval ó é onde entra o parafusinho né beleza agora nós vamos fazer a rodinha olha como é fácil rodinha ó fiz aquela voltinha pintei ali ó fiz aquela voltinha para dentro agora vou fazer aqui ó fiz aqui acertei aqui puxei aqui ó tá pronta a rodinha viu como é fácil agora vou fazer a mesma coisa do lado de cá ó é um pouquinho é é um pouco uma linha curva ali né faça aquela parte de dentro ali agora já tô na rodinha ó puxa para cá e pintei aqui ó um pouquinho tortinho também e fecha embaixo ó beleza olha como ficou legal show de bola é isso aí já fizer com calma aí né com paciência vai conseguir fazer legal beleza vou acertar aqui ó depois nós vamos passar borrachinha aqui no meio ali no meio ali ó nós vamos passar borrachinha aqui eu vou depois na hora de contornar vou pintar assim ó eu vou fazer aqui ó com essas linhas para cá e outras linhas para cá e vou deixar o meio clarinho olha que maneiro que ficou agora galera vamos fazer a mesma coisa embaixo só que dessa vez eu vou fazer ela um pouquinho menor aquela base ali eu vou fazer ela um pouquinho menor e de que mais ou menos onde eu comecei a outra aqui ó e assim aqui aqui que aqui ficou melhor ó embaixo mais mais grossinho né em cima mais fininho mas pode fazer o mesmo tamanho eu fiz eu fiz uma maior e essa que eu fiz um pouquinho menor até para para ver qual que vai ficar melhor no final mas pode pode fazer as duas iguais tá agora mesma coisa agora aqui ó eu tô fazendo o o eixo né vou fazer aqui ó aqueles aqueles parafusinho aqui aquela aquela aquele circulozinho na oval que eu falei onde que leva o parafuso e agora rodinha é o mesmo processo que eu fiz lá em cima aqui eu fiz ele um pouco mais rápido mas é só fazer igual lá de cima que vai ficar vai ficar bem legal aqui ó fechei essa aqui agora vou fazer a mesma coisa aqui ó a mesma rodinha né como é fácil ó puxei ela tá passando um pouquinho ela para a rodinha passa um pouquinho da da prancha ali do skate né ó olha que legal aquela mesma situação que eu falei na hora de pintar rodinha né vou fazer desse jeito só que eu vou fazer com a canetinha depois contornando vai ficar bem legal valeu já tá praticamente pronto o skate agora é vai da criatividade cada um né eu vou escrever aqui é o nome do nosso canal artesia brasil vou fazer aqui onde letrinha como se fosse um grafite né uma letrinha mais mais é reta não tão certinha vai ficar legal ó arte essia arte companhia né artesia brasil é isso que eu vou escrever fazer ó tô fazendo bem simples vocês podem fazer aí a letra que vocês acharem melhor né estilo da letra pode escrever o nome pode ser lá colocar é vai da criativa criatividade de cada um valeu galera isso aqui é só para enfeitar mesmo o skate para ficar para dar um visual legal aí no nosso skate vídeo e olha que maneiro ó agora eu já fiz isso agora eu vou fazer um contorno ó um contorno por fora das letras bem fácil ó eu vou é só seguir esse contorno é fácil você seguir ali ó a linha da letra ó não precisa fazer tão certinho né é como se fosse uma pichação aí um grafite né olha que legal que fica aqui ó artesia brasil beleza show de bola agora aqui em cima eu vou fazer embaixo e em cima e vou fazer embaixo primeiro embaixo fazer um círculo e vou fazer um azinho vou fazer um a aqui como se fosse o a do artesia né ó tem um uma logomarca com esse azinho aí mas esse azinho aí é o azinho do artesia ó depois eu vou pintar vai ficar bem legal só para enfeitar e em cima aqui né vou fazer outro desenho ó vamos ver se vocês sabem que desenho esse aqui ó é aquela mãozinha né ó hang luz qualquer hora eu vou ensinar a fazer o passo a passo dela eu fiz ela bem simples só para enfeitar mesmo olha como ficou legal nosso skate ficou muito massa lembrando que vocês podem colocar o colocar aí o desenho que vocês acharem melhor né é o skate eu já ensinei agora eu só tô decorando agora nós vamos nós vamos contornar com a canetinha nanquim como eu faço sempre ó eu vou tapando bem a linha do lápis ali ó e agora eu vou fazer esse processo em todo o desenho né vou contornar algumas partes aí eu vou contornar mais grosso é isso aí ó vou acelerar aqui para ficar legal aí para não ficar enjoado para vocês só seguir aí com calma que vocês vão conseguir fazer em casa beleza lembrando galera aqui em breve né vai ter o sorteio aí do canal eu já falei com vocês aqui galera ó é contorna é só contornar as letras e aquela parte de fora da letra a letra eu vou deixar em branco e a parte de fora parte de fora aí ó eu vou pintar de preto ó para dar um visual legal depois eu vou deixar a letra em branco vai ficar muito massa lembrando voltando aí no assunto do sorteio galera tá sempre me perguntando né é vai ter galera vai ter sim o sorteio é acredito que até o final do mês vai ter um sorteio eu vou fazer um vídeo depois explicando como como participar do sorteio vai ter essa caneta aí ó eu vou fazer alguns kits aqui de desenho né os kits que eu falo é lápis borracha essa caneta aí uma outra caneta vai ter também lápis de cor vou sortear lápis borracha é camisas né a camisa ainda não não ficou pronta é assim que ficar pronta eu vou fazer um vídeo né explicando aí como participar do sorteio é só ter paciência valeu galera lembrando também que em breve né vamos inaugurar nossa nossa loja virtual a loja virtual aí da artesia brasil onde você vai vai encontrar vários materiais de desenho era um novo projeto já já tá quase pronto nesse projeto nosso é de repente também é os desenhos também que eu faço no canal vão estar também de repente disponível a gente ainda tá estudando como a gente vai fazer valeu galera e eu sei que a galera acompanha aí vai conseguir fazer o desenho legal é depois manda lá para nossa página lá quem quem não é quem não curtiu nossa página no facebook né é artesia brasil faz o desenho manda para a gente dá uma olhada lá valeu galera vamos lá vamos terminar o desenho aqui ó terminando de contornar agora com a borrachinha depois que o desenho a gente espera secar um pouquinho né só eu passo ela bem de levinho eu não forço muito não aqui eu vou acender aquela linha que eu fiz lá no início e agora com essa canetinha essa canetinha e também vou colocar lá no sorteio o estojinho dessa canetinha a canetinha vai e vem da faber castel lembrando que que na descrição desse vídeo galera tem o material que eu usei e tem os endereços né da nossas redes sociais os outros canais também eu tenho outro canal de desenho é só vocês conferir aí embaixo aí na descrição do vídeo agora galera com lápis de cor esse aqui é um verde piscina né verde água azul piscina não sei nem o nome dele direito sei que ele é muito bonito ó como eu faço sempre eu vou apertando nas bordas próximo a linha olha só vou apertando e no meio vou deixando mais clarinho dá um visual muito legal ó olha que massa que fica aqui eu vou deixando mais claro beleza rapaz esse skate está ficando tão bonito que eu acho que eu vou mandar fazer um e vou fazer essa pintura aí no meu skate vou comprar um eu vou comprar um skate vou fazer essa pintura aí agora no eixo com lápis é grafite não cinza escuro a base eu vou apertar e no eixo eu vou perto das linhas eu vou escurecer e o meio vou deixar mais fraco olha que massa que ficou agora com a canetinha laranja eu fiz a mãozinha e com a vermelha eu vou fazer esse asinho olha que massa show é isso aí galera meu nome é Pado Abastos né para quem não me conhece o nosso desenho ficou assim ó espero que gostem compartilha esse vídeo né compartilha aí na tua redes sociais compartilhe com seus amigos mostra a galera lá do colégio mostra tua turminha tua família é isso aí galera grande salve grande abraço e até o próximo vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti